Recordes no futebol existem de todos os tipos, e podemos citar como exemplo o recorde de 91 gols marcados por Messi durante o ano de 2012, ou também o recorde de 5 gols em menos de 10 minutos marcados por Lewandowski em 2015 para cima do Wolfsburg. Muitos recordes mundiais no esporte pertencem ou foram quebrados por jogadores e times do Brasil, e nesse vídeo vamos contar um pouco mais dessa história. Só que antes, deixe o seu like e a sua inscrição no canal para ajudar no engajamento. Valeu, tamo junto! Vamos começar falando de Rogério Senne, e o goleiro, considerado o maior ídolo da história do São Paulo, é dono de nada menos que 8 recordes mundiais no futebol. Vamos lá, como não é novidade para ninguém, ele é o maior goleiro artilheiro da história do futebol, com 129 gols oficiais marcados. Ele na realidade tem 131, mas os outros dois gols não considerados foram em jogos amistosos. O segundo recorde é o de mais gols de pênaltis marcados por um goleiro na história, com ele tendo feito 69 gols da marca do Cal. O terceiro recorde é o de goleiro com mais gols marcados em cobranças de falta, com o mito tendo balançado as redes 59 vezes desta maneira. O quarto recorde é o de goleiro que mais fez gols em uma única temporada na história, quando em 2005, balançou as redes 21 vezes em 75 jogos, sendo inclusive o artilheiro do São Paulo na temporada. O quinto recorde é o de jogador que mais disputou partidas oficiais por um mesmo clube na história, com ele representando o manto tricolor em nada menos que em 1.237 oportunidades. O sexto recorde é o de jogador que mais vezes usou a braçadeira de capitão de um mesmo clube, com Rogério sendo o líder dentro de campo nada menos que 964 vezes em mais de 20 anos de São Paulo. O sétimo recorde é o de jogador com mais minutagem acumulada por um mesmo clube em todos os tempos no futebol, com Rogério somando 107.194 minutos em sua histórica passagem pelo tricolor. E o oitavo recorde é o de jogador com mais vitórias pelo mesmo clube em todos os tempos, com Senni tendo vencido 623 jogos com tricolor. Definitivamente, Rogério Senni é uma lenda viva. O renomado prêmio Bola de Ouro é entregue pela revista France Football desde 1956, e ao longo da história, diversos jogadores foram agraciados com o prêmio entregue ao melhor futebolista da temporada. Um brasileiro detém o recorde de ter sido o jogador mais jovem a receber a premiação, sendo ele Ronaldo Nazário, o fenômeno. Em 1997, quando tinha 21 anos, ele recebeu a premiação após sua espetacular exibição no Barcelona na temporada 96-97, quando fez 47 gols em 49 jogos e conquistou 3 títulos. Pelé, o rei do futebol, não à toa recebe essa honraria, já que são vários os feitos e recordes que ele ostenta, principalmente quando o assunto é Copa do Mundo. Com apenas 17 anos e 249 dias de idade, ele foi campeão mundial em 1958. Ele também, com essa idade, foi o jogador mais jovem a atuar no time titular em uma decisão. Pelé também é o jogador mais jovem a marcar gols em Copas do Mundo e também o mais jovem a marcar gols na decisão. Outro feito de Pelé é que ele foi o mais jovem a fazer um hat-trick em Copas, quando nas semifinais de 1958, fez 3 na França em jogo que terminou 5 a 2. Até hoje, nenhum outro jogador igualou o feito de Pelé de ter vencido 3 Copas do Mundo. Deixando um pouco mais de lado os recordes em Copas do Mundo, Pelé é o futebolista com mais hat-tricks na história do futebol, tendo feito 3 ou mais gols em um mesmo jogo, nada menos que 92 vezes. Nenhum outro jogador na história conseguiu ser artilheiro 9 vezes consecutivas de um mesmo campeonato. Apenas Pelé conseguiu tal feito. Entre 1957 e 1965, Pelé foi o goleador máximo do Campeonato Paulista, e a edição onde mais balançou as redes foi a de 1958, quando marcou 58 gols em 38 jogos. O lateral-direito Cafu é o único futebolista na história que disputou 3 finais consecutivas de Copas do Mundo. A primeira foi a de 1994, quando saiu do banco de reservas, e substituiu ainda no primeiro tempo o lesionado Jorginho. Em 1998, quando foi vice para a França, e em 2002, quando foi o capitão do Penta, Cafu foi titular absoluto. O lateral-direito Nelinho, nascido no Rio de Janeiro, mas que fez história no futebol mineiro vestindo as camisas de Cruzeiro e Atlético, é o jogador da posição com mais gols marcados na história do futebol. Algumas fontes apontam que ele marcou 138 gols oficiais, enquanto que outras apontam que na realidade ele foi às redes 172 vezes, considerando jogos amistosos e aqueles torneios de excursão pela Europa em pré-temporada. Mas fato é que nenhum outro lateral-direito na história marcou mais gols do que Nelinho. Exímio cobrador de faltas disputou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira, a de 1974 e a de 78. Roberto Carlos é outro extra-classe do futebol brasileiro que aparece com um recorde único na história. Ele é o lateral-esquerdo com mais gols marcados em todos os tempos, tendo balançado as redes 135 vezes ao longo da carreira, considerando o geral, seja jogo amistoso, torneio de pré-temporada e também gols pela seleção olímpica. Só pela seleção brasileira principal, com quem disputou três Copas do Mundo, Roberto Carlos balançou as redes 11 vezes. Zico é daquelas lendas do futebol que infelizmente não conseguiu ganhar um título da Copa do Mundo, mesmo ele tendo disputado três edições e feito parte de uma geração recheada de craques entre as décadas de 70 e 80. É o jogador de meio campo com mais gols na história do futebol, com Zico tendo marcado ao longo de mais de 20 anos de carreira 690 gols. Só pelo Flamengo, clube que o revelou, o Galinho marcou 509 vezes, sendo disparado o maior artilheiro e maior ídolo da história rubro-negra. No vídeo já mencionamos três jogadores que foram especialistas em cobranças de falta, Nelinho, Roberto Carlos e Zico, mas oficialmente nenhum deles marcou mais gols em cobranças de falta que Marcelinho Carioca. Algumas fontes apontam Juninho Pernambucano com 77 gols como o jogador com mais gols desta maneira, mas foi feito um revisionismo onde foi constatado que o Pé de Anjo é o jogador com mais gols em cobranças de falta em todos os tempos. Revelado pelo Flamengo e considerado um dos, se não o maior ídolo da história do Corinthians, Marcelinho marcou nada menos que 86 gols em cobranças de falta. O site Goal aponta que dos 10 times que o Pé de Anjo defendeu, ele fez gol desta maneira em oito, só passando em branco com as camisas do Valencia e do Gamba Osaka. O futebol brasileiro sempre formou grandes goleiros em sua história, e nesse vídeo já citamos a quantidade de recordes que Rogério Senna ostenta, mas um recorde único e insuperável até então pertence a um goleiro que vestiu a camisa do Vasco. Mazzaropi foi goleiro do Vasco por quase 10 anos entre as décadas de 70 e 80, e entre os anos de 1977 e 78, ficou nada menos que 1.816 minutos sem sofrer gols, um recorde mundial jamais igualado ou superado. Porém, segundo o site NetVasco, responsável por revisionar o recorde, ele ficou ainda mais tempo sem ser vazado, totalizando 1.883 minutos. Só foi sofrer gol 22 jogos mais tarde na derrota de 2 a 0 para o Fluminense em jogo do Campeonato Carioca, e o responsável por acabar com a insuperável defesa vascaína foi o atacante Fu Manchu. Não é novidade para ninguém que Neymar foi o jogador mais caro da história do futebol, quando em 2017, o Paris Saint-Germain desembolsou 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona. Até hoje, nenhum outro jogador sequer chegou perto dessas cifras pagas pelo atacante brasileiro. O goleiro Fábio é mais um da posição que aparece liderando uma estatística mundial na história do esporte, e seu recorde é o de futebolista com mais partidas oficiais por clubes em todos os tempos. A gente sabe que Fábio integra aquela lista de jogadores que foram meio que injustiçados na seleção brasileira, acumulando pouquíssimas convocações, e se não bastasse, nunca disputou sequer uma partida como titular ou mesmo saindo do banco a serviço da seleção principal. Desde que estreou profissionalmente no União Bandeirante do Paraná em 1997, Fábio já disputou quase 1.400 jogos por clubes. Você já ouviu falar em Rony Eberson furtado de Araújo ou simplesmente Rony? Provavelmente não, já que ele é desconhecido para boa parte do público, isso porque fez quase toda a sua carreira longe do futebol brasileiro. Foi revelado pelo Corinthians em 2005, quando fez parte do elenco campeão brasileiro daquele ano, e na temporada seguinte, em 2006, deixou o timão e foi jogar no Sporting de Portugal. Lá também atuou pela União Leiria, e entre 2010 a 2016, defendeu o Hertha Berlin da Alemanha. Em 2017, retornou ao Brasil para defender o Fortaleza, onde contribuiu com acesso na Série C. Posteriormente, se aposentou. Bom, após esse breve resumo, vamos falar o porquê de Rony estar sendo mencionado nesse vídeo. Quando defendia o Sporting, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Português, temporada 2006-2007 contra o Naval, Rony saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória do Sporting em cobrança de falta. Só que o chute foi tão potente que atingiu uma velocidade de 221 quilômetros, se tornando o chute mais potente já registrado na história do futebol. O goleiro olha e pensa, salvar o gol ou salvar a vida? Nem mesmo Roberto Carlos conseguiu chutar uma bola tão forte quanto o Rony. Nascido em 1926, Amadeu Teixeira foi uma lenda no futebol amazonense, responsável por ser um dos fundadores do América Futebol Clube de Manaus, seis vezes campeão estadual. Amadeu durante muitos anos foi presidente e técnico do América, e ele é dono de um recorde expressivo na história do futebol, pois ficou à frente do América como técnico nada menos que 53 anos de forma ininterrupta, estreando em 1955 e se desligando de uma vez do cargo em 2008. Se você não aguenta e perde a paciência quando seu time sofre três derrotas seguidas e já pede a demissão do treinador, imagina então você vendo um técnico ficar 53 anos à frente do seu time. O senhor Amadeu, que já não está mais entre nós, pois faleceu em 2017 aos 91 anos, está nos livros da história do esporte mais popular do planeta. Abrindo a lista de recordes mundiais envolvendo clubes do Brasil, vamos falar do Flamengo, que recentemente ultrapassou a marca de 13 mil gols, sendo o clube no mundo que mais balançou as redes na história. 509 desses mais de 13 mil gols foram marcados por Zico, o maior artilheiro da história rubro-negra. O São Paulo é um dos tricampeões da Libertadores em nosso país, mas como feito isolado, é o único que foi três vezes campeão mundial no Brasil, sendo também o time com mais títulos internacionais, totalizando 12 conquistas. O Tricolor é o único time na história do futebol mundial que conquistou quatro títulos oficiais internacionais no mesmo ano, e tudo isso foi em 1993. O primeiro título dessa quádrupla coroa foi o da Libertadores, ganha em cima da Universidade Católica do Chile. Depois foi a vez de ganhar a Copa Sul-Americana sobre o Cruzeiro. Em novembro, na disputa de pênaltis, foi campeão da Supercopa Libertadores sobre o Flamengo. E em dezembro, em Tóquio, no Japão, conquistou o Mundial Interclube sobre o Milan. Em 1994, o Campeonato Gaúcho parecia não ter fim, já que disputado por 23 times e jogado em pontos corridos em turno e retorno, teve nada menos que 44 rodadas, com o Internacional sendo campeão por antecipação. O Grêmio, já sem chances de ser campeão, tinha alguns jogos para cumprir tabela. E a fim de pagar esses jogos, no dia 11 de dezembro fez um acordo com a Federação Gaúcha e combinou de disputar três jogos no mesmo dia, algo jamais repetido ou igualado por nenhum outro clube na história. Todos os jogos foram disputados no Estádio Olímpico. O duelo contra o Aimoré, iniciado às 14 horas, contra o Santa Cruz, iniciando às 16 horas, e contra o Brasil de Pelotas, marcado para às 18 horas. O saldo foi de duas vitórias e um empate nessa maratona, e foram relacionados por Felipão e pelo auxiliar Zeca Rodrigues. 42 jogadores, mas a campo foram utilizados 34. O ABC do Rio Grande do Norte é o time com mais títulos estaduais no Brasil, totalizando 57. E entre as décadas de 30 e 40, o clube chegou a vencer o Potiguar por 10 anos consecutivos. Nenhum outro clube no mundo venceu uma mesma competição mais vezes que o ABC, e o título estadual mais recente desses 57 foi ganho em 2022. Quem mais se aproxima do recorde do ABC é o Linfield da Irlanda do Norte, que venceu o Campeonato Norte Irlandês em 56 ocasiões. Quem também segue de perto é a dupla Ranger, 55 vezes campeão escocês, e Celtic, 54 vezes campeão escocês. Galera, ficou faltando algum recorde de um clube, jogador ou técnico do futebol brasileiro a ser mencionado no vídeo? Então comenta aí embaixo. Não esqueça também de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha. Tchau. 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 Tchau.